Estamos no avião, indo para o central E tem um banco bloqueado aqui porque a gente está tipo 1ª classe Primeiro E aí a gente está na 2ª poltrona e a gente está atrasado A gente atrasou o voo porque a nossa VH para São Paulo atrasou Entramos por último junto, corre 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 Loucura, mas agora também E a gente entrou no monstro e veio assim que é um suco, uma narga Gente, nunca fui tão bem tratada nessa milha Então milhas é bom para essas coisas Agora, próxima coisa, as montanhas de gelo lá dos Andes Parece que a culpa não é nossa Estamos aqui atrasados ainda, mas o avião está com problema Maravilha, sou bem melhor e já recuperei o fogo e gordura E olha gente, adorei essa poltrona Tipo, ninguém vai sentar aqui com a gente, só eu e o marido E não tem cardápio no bolsão Então eu acho que vai vir comigo Porque na Globo nunca vem nada, né? Tudo vem pagar Acho que vem comigo aqui Olha que alegria Alegria de porra Vocês viram que massa corjina que separa a primeira classe do resto? Chegou a minha parte preferida da viagem Salada, pão, frango com brócolis e arroz integral Suco e samba de mesa Eita vida A pessoa nunca viu neve na vida, né? Quem fica aqui de butuca na janela Para ver se enxerga as montanhas com neve nos Andes Estou aqui, estou olhando Gente, eu estava procurando assim, né? Olhando para baixo De repente Olha ali Está ali É muito alto Isso é muito alto Isso é muito alto Não estou sabendo lidar Nem sei o que sei Pena que está chocando tudo Mas olha isso Ai, minha nossa Gente, olha isso Gente, olha isso É um lago Ai, sim Senhor Está acabando aqui Uma das coisas mais linhas que eu já vi, né? Não Gente, está cheio da expulsão Mas olha as montanhas ali Parece nuvem Não é São umas montanhas com neve Para tudo ter uma primeira vez na vida, né? Perderam a minha mala Dizem que ficou em São Paulo Ah, socorro Como que está, Marisa? Estou perdido aqui É uma loucura Mas depois a gente conta tudo para vocês Por enquanto, estamos no ônibus Tentando ir para o nosso apartamento da Airbnb Saímos do ônibus Estou aqui de mala em tudo Minha mala perdida Diz que vai chegar meia-noite Estamos aqui Passeando No Chile Passeando mais ou menos, né? Carregando mala aqui Olha o meu marido fazendo cagada na rua Me largando aqui Para eu morrer atropelada Queria que eu fosse correndo e morresse também Gente, eu adorei essa parte da cidade É muito fofo Gente, que lindeza Muito massa aqui E nós estamos andando por aí Vendo o povo Achamos o mercado Estamos fazendo compra, né? Porque a gente precisa de comida Que maravilhoso esse lugar, gente Tem muita porcaria gostosa, socorro Aqui, ó Por enquanto, só porcaria Gente, que delícia Merim com feijão Waffle Leite com chocolate Sucrilhos Tá uma delícia isso Sábado de manhã Mala ainda perdida Sei lá onde é que tá Mas a gente tá aqui na sacada aqui fora Para ver o sol nascer Olhem essa maravilha Olhem essa maravilha Não dá para acreditar Olha isso Gente Tá muito maravilhoso No próximo vídeo Vocês vão ver um time-lapse sobre isso Gente Essa é a vista Do nosso apartamento Do Airbnb Aqui em Santiago Me... Olhem isso Coisa mais maravilhosa, né? E ó Bem aqui A gente conseguiu enxergar É uma estação de esqui Dá para ver os risquinhos das pistas, sabe? Muito massa E essa foi a nossa chegada a Santiago Foi assim meio traumática Eu tô aqui com a mesma roupa da viagem Mas assim, consegui tomar banho e tal Mas gente, né? Não dá Agora eu tô aqui esperando a minha mala E a gente vai começar os passeios Então Até o próximo vídeo